É triste o bagulho, porque assim, é como quando eu falo em shows, ele fala, cara, essa letra faz mais sentido hoje do que quando eu fiz em 89, porque em 89 tinha aquele furor democrático ali, nova regula e tal, e a gente fez aquilo com a meia dúzia de cabeça de bagre, que eram os caras que saíram batendo em punk, em Letaveira, e falavam que era raça pura mesmo, brasileiro, brasileiro e clandestino, de negro, que era uma, pra nós, suave um absurdo, então essa música entrou nesse contexto, só que hoje é bem isso, cara. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber todas as notificações. É uma acambada aí no poder, e o cara, por exemplo, o pobre de direita, né, meu, que é um ser difícil de ser compreendido, porque é tipo a galinha que torce pra raposa entrar no galinheiro, sacou? E você vê, por exemplo, cara, o cara, por exemplo, sei lá, o Bolsonaro ganhou um prêmio por, ontem, pro negócio de promover e defender as nações indígenas, quando a gente sabe que a verdade tá muito longe disso, né, eles nunca tiveram tão vulneráveis em muitos anos, né, e, cara, o Brasil, é, nem que fala, pô, tá mais afinal do que nunca, pô, triste pra caralho. É triste pra caralho. Deixa eu aproveitar a etapa do Lula. Quer dizer que não mudou porra nenhuma, eu disse que tem 30 anos aí, dois anos, cara.